Gente, você não tem noção do que você vai aprender agora na culinária. Eu vou até tirar meus anéis, lavar as minhas mãos, porque eu também não sei desossar um frango inteiro. Eu não sei! E eu sempre vejo aquelas receitas maravilhosas, com aquele frango maravilhoso desossado. Aí eu penso, como é que desossou o bichão, gente? Convidamos, especialista no assunto, Danilo José de Lima. Tudo bom, Danilo? Dá um beijo, querido. Você é especialista no assunto. É, eu sou. Quantos frangos você já desossou, Danilo? Em toda a sua vida. Bastante, ó. A gente faz em torno de 10, 11 por semana, né? É, né? Lá no açougue. Lá no açougue. Lá no cardoso. Lá no cardoso. Ô, Danilo, vamos? Vamos lá, então. Vai, a gente tem um frango cada um. E ali já está desossado. É, esse daqui já está prontinho. Vamos ver. Deixa eu pegar no bichão desossado. Vou pegar. Você entende que ele é molinho. Molinho? Sem osso nenhum. Molinho, gente. Só fica esse ossinho da pontinha que é pra não dobrar a hora que assa, né? E não tem nenhum corte. Isso aqui é impressionante. É, o legal é... O ideal é isso, é ficar sem nenhum rasgo, né? A corte está sem osso também? Sem osso. Gente, olha aqui. Todinha a asa. Sim, não tem... Na asa? Na asa também. Aqui tem osso? Não. É só esse pontinho, né? A pontinha que é... É só o biquinho também, né? Olha aqui, né? Que daí se você tirar, a hora que assa, ela dobra, né? Porque é só a pele. Mas como é que você tirou esses ossos daqui, Danilo? Mas vai aprender agora. Vamos aprender? Vamos aprender. Gente, vocês viram? Está inteiro o frango. Parece que uma máquina passou e fez... Chupou o osso do bicho. Vamos. Vamos lá? Como é que faz? Aqui está o meu. Pega esse franguinho. Vamos pegar o meu franguinho. Nossa, é um frangão, hein? É big frango esse aqui, não é não? Esse é. Esse é, porque está gigante, ó. Ó, você vira ele desse jeito para você, ó. Ao contrário. Vira com o bumbum para frente para mim. Aí você vai pegar a faca agora, Lu, e vai passar assim, ó. Calma aí, aonde? Desse jeito, ó. Cortando em volta, é. Como se eu estivesse querendo cortar. No calcanhar. É, como se você fosse cortar isso fora, mas não vai para os do osso, né? Tem que ser uma faca boa? É. Essa faca que você trouxe para mim é bem boa? Boa. É lá do açougue? É. Ixi, essa corta tudo, então. Corta. Cuidado com o dedinho. Eita! Tá assim, tá certo aqui? Isso, dos dois lados. Dos dois lados. Corta para romper todos os ligamentinhos que tem aqui. A primeira coisa que você fez aqui, então, Danilo, foi lavar o frango e tirar os miudinhos de dentro. Tirar os miudinhos de dentro, tirar algum excesso de pele que tem. Também. Tá. Aí você tirou, ele soltou bem? Soltou. Acho que soltou. Deixa eu ver. Soltei? Soltou. É? É isso mesmo. Acerta aqui, ó. Tá. É osso aqui, olha só. Soltei bem. Tá. Aí você vai segurar aqui, forte. Tá. E com a mão, assim, ó, apoiando. E você vai dobrar. Ai, que dó. Eu não sei se eu vou conseguir. Já saiu o primeiro. Ah, não. Já saiu o primeiro daí. Já saiu o primeiro daí. Vocês viram ou não viram? Calma aí. Primeirocinho. Deixa eu trocar. Já foi. Segura firme. E torce. Que mágica. Você vai se fazendo uma maldade pro franguinho. É. Calma aí. Então, peraí. Vai. Eu seguro aqui. Segura. Aqui, eu pego aqui. Isso, e torce. Ai, mas ele tá escorregando. Pode forçar, ele. Calma aí. Tem que torcer. Dobrando. Pode ir torcendo, assim, como se eu estivesse quebrando ele. Eu dobro aqui, não aqui. Isso aqui. Você segura aqui, ó. E você dobra, ó. Tá vendo? Ah, tem que dar uma quebradinha. Você pode dobrar, ó. E vai torcendo. Isso aí, ó. Gente do céu. Você é o primeiro. Impressionante. Do outro aqui, a mesma coisa. Do outro aqui, não. Segura forte. Calma aí. Vai torcendo, quase quebrando. Mas por que que eu não consigo? Torce. Nossa, eu tô quase destruindo aqui o calcanhar do bichinho. Pode. Vai, Dani, tá escorregando meu coisa aqui. Pode fazer contra aqui, ó. Conta pra cá, ó. Ah, gente, calma aí. Então, pera. É o jeito, né? É o jeito. Dá uma quebradinha aqui, ó. Dá uma quebrada. Isso. Ah, desloque... Ah, sentiu, né? Aí você já sente que ele solta. Aí você pode puxar. Aí, ó. Yes! Consegui! Primeiro, já. Que máximo! Tá, então... Agora você volta aqui, ó. A coxinha já tá, ó. A coxinha já tá... Sem um pedaço, já. Já tá, ó. A coxinha mole, ó. Tá, a coxinha boa. Tá, e agora? Agora você vai vim com a faca aqui, ó. O que a gente vai desossar agora? Agora a gente vai começar a tirar o dorso dele. O dorso que você fala é... É, essa parte aqui, ó. De trás. Então... As costas do frango. As costas do frango. Você vem por aqui, desse jeito, ó. Deixa ele assim ainda, né? Uau. Tá vendo aqui, ó? Aqui você sente um osso, né? Aqui tem um osso. Isso. Você vai passar a faca por trás dele, ó. Ó. Ó, gente. Então, ó. Deixa eu mostrar bem, ó. Mostra bem ali. Aqui, ó. Tá vendo o bumbum do frango? Tá o bumbum aqui, né? A gente toca aqui, a gente sente logo esse primeiro ossinho aqui, ó. Então, passa a faca por trás dele. Com força? Não, não precisa muito, não. Sempre sentido no osso. Sentido no osso. Pra você não cortar a pele. Tá. E agora? Uma coisa. Passou aqui, passa do outro lado também. Aqui também tem outro, né? Isso. Assim? Tá. Aí você vai virar ele aqui, ó. Aí agora você vai usar as mãos. Aham. Ó. Vai forçando assim, ó. Na pele. Com cuidado pra não rasgar a pele. Ah, na pele. Você vai sentindo que ele vai saindo, né? Tá mesmo. Ó. A gente tá sem avental, a gente vai se lambuzar inteiro aqui, né, Daniel? Não tem problema, depois eu não tiro. Ó. Sentiu que tá indo? Você tá tirando aqui em cima também, né? Pode tirar. Pode tirar. Então é com o polegar que faz isso. É com o polegar. Você vai forçando ele e vai soltando. Então o osso vai ficando pra frente do polegar. Aí você soltou aqui em cima, você pode ir puxando o couro. Abagazinho pra ele não rasgar. Ah, ó. Tô pegando jeito, hein. Você tá vendo? Desse jeito mesmo. Tô pegando? Você quer me contratar lá, professor? Você pega a prática. Você pega o prático aqui, ó. Ó, você viu? Se passou o dedo assim, ele já solta. É, ó. Por que você conseguiu tirar aqui em cima e não ficou assim? É só se passar o dedo assim, ó. Aí. Ah, entendi. É quase que eu rasguei, hein. Tem que tomar cuidado, né? Não, é. A bela é bem sensível. Tá. Olha lá. Aí sai puxando. Vai dando as empurradinhas com calma. Aqui é praticamente pele, né, Danilo? Então tem que tomar cuidado. Agora que você descobriu isso aqui, ó. Como é que tá o teu? Deixa eu ver o meu. Deixa eu comparar. Pode puxar até aqui, assim, ó. Tem que puxar mais? Isso. Puxa só mais um pouquinho até você descobrir esse pedacinho aqui, ó. Tá, então peraí. Só se pôr no dedo que ele vai indo. Ah, tô sentindo aqui, ó. Gente, tô amando isso aqui. Olha aí. Que terapia. Já tá bom por enquanto. Que terapia, peraí. Ó. Tá certo, meu? Tá certo. Tá. Agora você deixa o jeito que você tá, você vai pegar a faca. Com essa mão aqui, ó. Com essa mão aqui. É. Assim, estilo assassino. Isso. Se fosse matar o frango mesmo. Aí você passar o dedo aqui, você vai sentir, ó. Tá vendo uma molinha? É, um gordinho assim, né? Você vai passar a faca aqui, ó. Devagarzinho assim, ó. Pra você não furar muito, ó. Você já vai achar uma junta, viu? Que é a junta da sobrecoxa. Ah, tá. Tá vendo? Peraí, vamos fazer aqui nesse aqui, ó. Eu vou mostrar lá. Então, ó. Foi coisando aqui. Aí aqui tem esse gordinho aqui. Isso. Você vai seguir. Isso. Você vai passar a faca nele aí. Nele aqui, assim. É. Aí, ó. Devagarzinho. E vai descendo ela. E vai descendo a faca? Aqui? Certo? Reto, assim. Mas aqui tá duro, aqui tá duro. Você tá vendo que você achou uma juntinha aí, mais ou menos, ó? Achei. Então, aí você vai separar ela. Ah, essa junta. Olha aqui, gente. O que a gente achou, ó. É duro isso aqui, né? É uma junta isso aqui. Você tem que separar essa junta como? Isso assim, ó. Você vai descendo aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Forçando a faca, ó. Aham. Vendo? Tô vendo. Se der uma cortada mais ou menos, só. Deu o resto, você vai empurrar com a mão. Vê se eu consegui fazer. Eu acho que sim, né, ó? É, pra cá. Danilo foi generoso. Essa junta aqui, ó. Que você achou, tá vendo? Ah, eu cortei pouco, então. Tá vendo? Uhum. Tem que cortar mais, gente. Isso. Essa junta aqui, ó. Aí agora você empurra com a mão. Empurra sentido osso, assim, com a mão. Aqui. E essa aqui, assim, ó. Aonde, Danilo? Você cortou tudo os ligamentinhos? Eu acho que não. Porque tá difícil. Aí, ó. Ah, tá. Agora aqui, sentido osso, ó. Olha lá, gente, ó. Então, peraí, vamos recapitular, ó. Meu franguinho tá aqui. A gente vai até aqui. Encontrou um pedaço molinho aqui. Corta. E daí a gente vai encontrar essa junta que tava grudada aqui. Passa a faca nela e... Abriu. Isso. Tá. E agora? Do mesmo jeito do outro lado. Ah, do outro lado também. Então, vamos lá. Aqui, ó. Nesse gordinho aqui. É sentir, seguir mais ou menos essa linha aí, descendo com a faca reta, assim, ó. Com a faca reta. Desse jeito aqui, ó. Ó, eu tô na mesma posição que você, ó. Deixa eu ver como é que você tá pegando ele, que eu vou pegar do jeito. Tá vendo que eu já achei ali, ó, juntinho? Ó. Ah, eu acho que eu achei também, ó. É, essa aí mesmo. Aqui, ó. Até faz barulhinho pra deslocar, né? Essa faca é boa, tô com medo dela. Cuidado. Aqui. Isso. Essa que eu cortei pouco, né? Aham. Então vai, corta aí. Você passou aqui, você já vai ver que ela vai soltando. Ó, assim, com a facinha, assim, ó. Ah. Soltou aí. Do mesmo jeito, você vai lá raspando o osso. Gente, ó. E vai? Vai raspando o osso. Raspando o osso. Com a mão ou com a faca? Com a mão. Com a mão, vamos rasgando. Com o dele, com o polegar, né? Polegar, tá. Você rasgou ali, só você puxa, dá uma puxadinha pra cá. Assim, pode puxar bem, até ele soltar bem. Ai, ixi, parece que eu quebrei aqui. Assim mesmo. É assim mesmo? Isso aqui você vai virar pra cima já. Aí você soltou um pedaço dele. Ai, gente, que dó do bicho, né? É, eu tô me sentindo uma assassina. Assim mesmo. Aí agora a gente vai começar o peito. Tá certo isso? Tá certo. Deixa assim, caído? Agora você vai usar a faca. Você segura aqui, ó, desse jeito. Tá, segura aqui. Segura firme aqui. Aí você vai riscar aqui os ossinhos do peito, ó. É, tá um monte de ossinho aqui. Cada um, ó. Risca um ladinho dele. Risca um aqui. É. Depois risca esse. Ah, tá. Entre eles eu vou fazendo um risco. Risca aqui. Aqui e aqui. Eu risquei muito ou tá certo? Não, tá bom. Um, dois, três, quatro riscos. Uhum. Bem juntinho do osso. Aí você só solta aqui. Solta o osso. Solta aqui. Ah, puxa o osso, gente, pra fora. Aí você vai fazer um cortinho aqui, Lu, ó. Tá vendo aqui mais ou menos essa divisão? Aqui. Sei, o meio. Que muda de cor. Você vai fazer um cortinho assim, ó. Cortar só a cartilagem. Nossa, escutou um crack. Eu acho que eu quebrei esse ossinho aqui. É assim mesmo. É assim mesmo? Você corta ele só pra separar. Ah, porque esse do meio é cartilagem, né? É. O cortezinho bem, um pouquinho mais pra baixo. Aqui? Pra baixo aqui. Não, vou pôr aqui, ó. Assim. Vai, corta aí. Vou cortar pra você ver. Cuidado do meu dedo, hein, Danilo. Ó, aí, ó. Cortei, ó. Ai. Ah, entendi. Porque essa cartilagem é muito dura, né? Aí você vai tirar ela. Você vai pegando assim, ó. Apertando ela sentido o osso, ó. Isso, assim. Aqui? Certo. Aí você gruda ela e puxa. Grudela? Ó. Ela vai sair. Grudela e puxa. Calma aí. Aí, ó. Ah! Nossa, foi na raça, hein? Veio até um pedacinho de frango junto. É assim mesmo. Algumas carninhas vai junto mesmo. Aí agora a mão. Do mesmo jeito, ó. Tá pegando aqui, ó. Aí mesmo, você tá com o seu polegar, você vai subindo. Subindo aonde, meu Deus do céu? Subindo, assim, ó. Aqui, ó. Desse jeito que você pôs ele aqui, ó. Vem subindo aqui, ó. Ah, sobe aqui. Raspando as costelinhas dele assim mesmo, sabe? As costelinhas dele. O teu vai ficar tão bonito, o meu acho que vai ficar meio... Não, é essa. É em primeira pressão. E aqui também. Vai subindo, né? Subindo, né? Tirando aqui, né? Certo? Subindo. Subindo aqui, ó. Aqui já veio uma... Vai. Tomei sem jeito. Então acho que a gente tem que treinar, assim, nos quatro, né? É. Pega frango aí, final de semana, e vai treinando. Sentindo o ossinho aqui, ó. Você vai subindo, ó. Onde meu dedo tá indo. Aham. Tem lá por dentro, ó. Aí eu saí. Ah, entendi. Aí você saiu, você dá uma puxada mais, sem mais, pra frete um pouquinho. Tá, vamos lá. É onde eu cheguei a comer aqui também, ó. Em quanto tempo você desossa um frango desse? Cinco minutos. Em quanto tempo que a gente tá levando, produção? Falta muito pra desossar esse negócio aqui, ó. Ó, falta um pouquinho ainda. É? Tem aqui os ossinhos agora, do... Esses ossinhos aqui em cima, ó. Olha o que eu tô fazendo, ó. Tá certo? Uhum. Ó. Vai. Aquilo, você volta pra dentro. Eu já tava fazendo errado, ó. Ó. Tá. Aqui, você vai descer. Onde grudar assim, ó, você pode chegar com a faquinha, não tem problema. Onde grudar, passa a faca. Ó. Aí você vai descendo. Conforme o frango vai indo, você vai levando. Então vai, termina esse daí. Até você descobrir aqui, ó. O bumbum. É. Descobriu aqui, você corta aqui pra separar. Gente, olha que... Vai, termina esse daí então, vamos ver ele todo. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai ver aqui a junta da asinha. Certo. Você vai passar ali, ó. Ó, já achei, tá vendo? Ah, a junta... Onde achou uma junta, passa a faca, gente. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Achou a junta, passa a faca. Entendeu? Vai cortando a junta. Deixa eu mandar beijo pra Juliana e pra dona Eva, que ligaram aqui e falaram que estão assistindo você. Ela adosou. É, ligaram? Ligaram. Não ligaram, não. Ué, quem que falou então pra eu mandar beijo? Ué. A Fê que falou... Ô, tá bom. Ah, que a Fê, minha produtora, falou que falou com elas. Ah, foi ela mesmo. Entendeu? Não é? Então é por isso. Não é que elas ligaram, não. Mas com certeza estão assistindo. Com certeza, tá todo mundo. Ô, Danilo, então o segredo é achou uma juntinha e vai indo, né? Você vai cortando a junta. O principal, gente, é aquele começo lá. Vocês viram, né? O começo do frango. Depois você pega no site, vai estar em forma de vídeo, assiste tudo de novo e vai testando. Ó, prepara a palma. A palma saiu... Prepara as palmas, Robinho. Tá pronto? Não, saiu o meio dele, ó. Agora ficou as coxinhas. Cadê? As coxas e as asinhas, tá vendo? A sobrecoxa. Então vamos terminar essas coxinhas amanhã? Você que sabe. Ah, porque amanhã você vai vir mesmo, né? Amanhã eu vou vir. Amanhã o Danilo volta, porque ele vai ensinar a gente rechear esse frango aqui. Vai ensinar a farofa, né? Uma farofa. Uma farofa deliciosa que eu sei que vocês fazem. E daí a gente termina de desossar essa coxa aqui. Aqui ficou só as coxinhas e as asinhas, que é o que falta pra ele ficar desse jeito. Lindão. Então toca aqui, mão de frango. Mão de frango. Amanhã o Danilo volta, a gente termina de desossar esse bichão bonito aqui, ó. Grandão é big e frango, tá, gente? E daí o Danilo vai ensinar a gente a fazer aquela farofa deliciosa, que é um sucesso lá também. Bem incrementado. Queijo, beijo, tem várias... Até amanhã. Até amanhã, Lu. Obrigada, todo mundo colaborou com o programa de hoje, minha equipe, minha produção. Você, né? É lógico. Você ter ficado comigo. Amanhã, duas da tarde, tô aqui te esperando, tá bom? Tudo que fizer, faça com amor. Tchau.